Me chamou muito a atenção ver a Renata rezando com tanto fervor diante do túmulo do Rafael. O que me chamou a atenção foi a Adriana falar da mãe da Renata daquela maneira. É que se ela é tão má quanto a Adriana disse, talvez ela tenha mentido sobre a Renata. Por favor, Carlos, para com isso. Por pior que ela seja, ou mesmo tendo uma relação péssima com a Renata, uma mãe jamais diria o que ela contou para mim. Só para destruir a filha. Olha, nisso você tem razão. Mas é que é muito difícil aceitar que a Renata esteja mentindo. Jerônimo, quanto mais eu conheço ela, mais dúvidas eu tenho. Ela não pode ser esse monstro que a sua sogra descreveu. Olha aqui, Carlos, se não tivesse sido a própria mãe da Renata a confessar que a Renata namorou o Rafael e que por culpa dela o meu irmão tirou a vida, eu juro que eu teria mais dúvidas do que você. Mas felizmente ou infelizmente foi assim. E a dona Josefina não tem por que mentir. O que ela ganharia com isso? E a dona Josefina não tem por que conseguirá zoar pra ela. Então vamos ver o que ela não tem por que mentir. E aí